Eu vou carregar o caminhoneiro, eu sou motorista, entendeu? O caminhoneiro e também policial civil aposentado, Cláudio Alexandre de Souza, 57 anos, morador da cidade de Paraná, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na noite desta terça-feira, após ser pego, conduzindo completamente embriagado, um caminhão boiadeiro, que seguindo pela BR-364 em alta velocidade, pulou lombadas e destruiu diversos cones de sinalização, em frente ao posto da PRF em Jaru. E de repente eu vi o caminhão pulando um quebra-mola, e eu corri para a pista, pedi para o cidadão parar, e o cidadão não parou, saiu, derrubando os quebra-molas tudo. Eu peguei a viatura e fui atrás, e quando chegou lá, na 19, não tem aquele quebra-mola, ele pulou o quebra-mola novamente e o caminhão morreu. Porque você estava falando que você não é bem assim a história, né? Eu vou carregar o caminhoneiro, entendeu? Eu sou motorista, entendeu? Você é policial civil e motorista? Eu sou aposentado, entendeu? Sou aposentado. Mas por que você pulou os cones e você não viu? Mas que cone? Que cone é pra dizer? Eu passei lá na barreira. Ah, não tinha cone, né? Eu passei... Claro, mas eu não vi quando, eu passei, eu caminhei, tá, tá, sei o que aí, tá, tá, aí, fechado aí. Você bebeu um pouquinho? Ah, claro que eu... Umas doses. Tomei duas cervejinhas, lá de Paraná. Você é de Jair Paraná? Estou, mãe. Você estava indo pra lá. Eu vou ir lá pra Porto Velho, carregar o caminhão. Paraná pra Porto Velho, tá. Aí, no caso, você não ameaçou ele. Você disse que não ameaçou ele, mentira. Rapaz, pra que isso, moço? Não existe isso, não, moço? Uhum.